Quando estou em um bairro do Rio de Janeiro Eu tenho um bairro assim que eu faço Eu não me deixo em paz Porque ele aprendeu na zona com as profissionais E eu sei que ele faz a dança assim E quando eu tenho samba Eu não tenho pra mais ninguém E você se pode, sabe conduzir Sabem que uma cama também quer se divertir Se venço agora no salão Porque o show vai começar E o meu Pernambuco agora assume o seu lugar Que ele é genial Porque ele aprendeu na festa da Pará-Ris Porque ele aprendeu na zona com as profissionais Porque ele aprendeu na zona com as profissionais E quando eu tenho samba Então não tenho pra mais ninguém E o dia invernal Mas estão sentidos Porque ele aprendeu na zona com as profissionais E quando eu tenho samba E quando eu tenho samba E quando eu tenho samba São Paulo e São Paulo. O beijo é uma espalhança na alma O som é nova som e me cante De bem que me perca Quanto a mistura sem calar Há tudo bem num instante Que viveu e tudo na minha cara Mudei o dom, eu fantei a noite Eu soubeu, verdadeira luz pra dançar Clareado eu te lio, vou dançar Eu sei que me esclareci o mistério do poder Meu Deus, meu amor Eu soubeu, verdadeira luz pra dançar Não vê só, que subindo a tarde inteiro De bem, não flooded Meu Deus eu pentru ni Me queima conforto Melvem com hot Eu se do, meu amor Obrigado.